Salve, salve meus queridos, estamos começando mais um tutorialzinho de Bloom CD6 pra vocês. Sejam muito bem-vindos ao canal, eu sou o Rafael Gomes e vou trazer pra vocês um mapinha avançado pra vocês e o mapinha escurido é o Milharal. E obviamente vai sendo difícil, sem conhecimento símil, ativado e com a saúde aqui, na minha opinião, a melhor herói pro early game do jogo, ela segura sozinha o jogo, então a gente vai colocá-la aqui pra começar o jogo, ó, bem nesse último, no melhor pixel que você puder. Vamos adiantar aqui, tá? Já deixa ela quebrar tudo aqui. E a gente vai colocar aqui um macaco ninja. Vamos esperar o dinheiro chegar e vamos colocar um macaco ninja. Eu acho essa é uma das fases do modo avançado mais gostoso de jogar, assim, eu acho muito divertido jogar essa fase nesse modo. Vamos pra aqui, Shuriken, tá ligado? Porque ela tem uma rota legal, dá pra você colocar um helicóptero, que é uma das torres que eu gosto bastante, né? Dá pra você fazer um monte de coisa, né? Abrir espaço, tem espaço pra você construir fazenda. Eu vou jogar sem economia esse game. Pra variar um pouquinho, né? Vamos aqui, deixa ele... Ah, vamos pegar esse daqui. Agora a gente tem duas opções, que é ou upar pro tiro duplo ou trazer um bombardeiro. Eu vou trazer um bombardeiro porque eu gosto de jogar com mais torres. Essa é uma fase muito tranquila, você não precisa se preocupar com muita coisa. Ó, vamos colocar ele aqui, ó. E esse pixel aqui... Vou aumentar o range dele. Porque esse cara aqui, ele é muito importante pra roda da 40. Vamos aumentar a velocidade de ataque dele. Trazer mais uma bomba de fragmentação aqui. E vamos trazer lança-mísseis. Feito isso, até a nossa rodada 28 já tá tudo garantido. A gente vai upar esse cara aqui pra tiro duplo. E agora eu vou acelerar o vídeo porque a gente vai upar até o 042, que é o assassino de Moabes. Que é importantíssimo pra gente. Até daqui a pouco. Conseguimos a grana, já vamos upar aqui sem perder tempo. E agora a gente vai fazer o seguinte, família. Vamos pegar um macaco magro. Botar um magro aqui, ó. Coladinho. Vamos pra uma de cima. Uma de baixo. Mais uma de baixo. Pra ele ver todos os tipos de blooms, né? E vamos botar a muralha de chamas, que é uma delicinha nesse jogo. A gente coloca aqui já pra aumentar as nossas defesas. E a gente vai fazer duas coisas agora. A primeira é queimar isso daqui. Cortar, né? A segunda é colocar uma vila aqui. Vamos botar a vila aqui, ó. Bem coladinha aqui. E a gente vai trazer um helicóptero abaixo da vila. Vamos aumentar o raio da vila. E vai trazer um helicóptero aqui, ó. Pode ser aqui. Vamos usar a habilidade aqui do menino. Opa, dois de cima. Aqui. E a de baixo. Pra gente ter mais dano. Porque ele vai receber o buff aqui, né? Disso daqui. Então tá tranquilo. E a gente vai trazer um outro macaco magro. Só que esse cara a gente vai focar a linha de cima. Pra gente ter uma fênix pro 60 e 3. A gente tem duas muralhas de chama. Que já dá uma segurança muito grande pra gente. E o sobra do dragão é uma habilidade muito forte. Ele fica com DPS insano. Mas antes, a gente vai colocar o necromante. Todo mundo sabe que o necromante é roubado. Vamos pegar as lâminas rotoras pra ele poder destruir blooms de chumbo também. É importante. Agora a gente pega o sobra do dragão. Esse cara aqui já tá matando bem. Esse aqui também. Esse aqui também. Quase não chega a nada pra saúda. Vamos usar a habilidade aqui. Sempre bom pra nos ajudar, né? Vamos pegar isso daqui e isso daqui. Agora ele ataca blooms camuflados também. Feito isso, a gente vai se preparar pra 63. Vamos colocar esse cara aqui, ó. Upar as três de cima, duas de baixo. E juntar a grana pra upar o anel também. Vamos usando a habilidade pra... Nos ajudar. E aí, já estamos... Com dano legal. Vamos usando a habilidade aqui. Vamos pegar uma fênix. Que é uma habilidade bem forte. A gente vai usar ela na 78 pra nos dar um help. Mas eu vou usá-la várias vezes também pra encurtar o nosso tempo de jogo. Porque eu não quero que esse tutorial fique muito demorado. Então eu vou usá-la de qualquer jeito. Vamos cortar isso daqui. Vamos trazer esse cara aqui, ó. Vamos upar duas de cima, duas do meio. Pra upar nossos três personagens principais aqui. Vamos usando as habilidades. Vamos pegar a porção Berserker pra eles. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou usar a habilidade primeiro. Vamos trazer um super. Aumentar o alcance duas vezes. Quero atacar essa parte aqui toda. Vamos usar as habilidades aqui pra destruir. Vamos passar uma fênix. Eu vou trazer um druida. Não porque ele é forte, mas é porque eu gosto, sabe? Vou pegar essas duas... Ele um, três, zero. Que aí os espinhos nos ajudam bastante. Já passamos a gente três que eu nem percebi. Tão tranquila que foi. E aí a gente pode deixar a grana subir. Vamos pegar só esse cara aqui, ó. A gente pode deixar a grana vir agora. Tá tranquilo. Vamos explodir. Usar a habilidade da saúda. Usamos a habilidade dele aqui. Agora a gente pode esperar o dinheiro pra gente tomar uma decisão mais sábia no litigame como a gente pode upar esse cara aqui também. Um inimigo que morre de batalha é o mais pequeno. Já vai sobrar dinheiro pra gente. A gente tem que se preocupar com a 78. Porque vem muito bloom. E aí dá aquele medinho, aquele friozinho na espinha, né, família? Lembrando que eu estou com o conhecimento simil desativado. Aí fica a seu critério ou não. De jogar com ou não. Mas eu faço um tutorial pra... Né, caso você esteja com o conhecimento simil desativado vai ser muito mais fácil pra você. Vamos usar aqui... Eu vou pegar a agência de inteligência simil desativado pra buffar esse cara. Vamos passar aqui a Fênix. E vamos upar... Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Vamos para um Bloom Jitsu. E isso daqui. Roda da 75. Tá bem tranquilo pra gente. A gente pode trazer um outro cara desse aqui, ó. O pano ali é de baixo. Chegando a 78 eu já vou usar a habilidade tanto da Saúda quanto da Fênix. para a gente não correr risco nenhum. A gente já passa aqui. Opa, esse daqui, ó. Limpamos. Tá tranquilo, tá? Finalizado. Zero problema. Vamos até colocar nas rodadas finais isso daqui, ó. Fá aqui. Dá pra dar uma farmadinha, né? No Paragon. Vamos usar aqui. Vamos passar a Fênix. Até pra usar isso daqui, ó. A gente farmar gostosinho. Vamos passar a habilidade da Saúda pra dar aquela Limpada. Passar a Fênix aqui. Vamos usar isso daqui. Cortar eles com a habilidade da Saúda. E agora é só esperar o hino da vitória. Vamos usar aqui já tudo. Já pra gente acelerar porque, meu, não tem chance. tá aí. Tutorialzinho fácil, finalizado, maravilhoso pra vocês. E é isso, família. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal aí. Ativa os sininhos. Compartilha com os amigos, com o cachorro, com a tia, com a mãe, com o pai. Beleza? dá o like pra fortalecer. E lembrando que terças, quintas, sábados e domingos estamos na Twitch TV jogando o Blooms e o The Six e outros jogos multiplayer com a galera aí. Cola lá twitch.tv barra Ragnas. Beleza, família? Tamo junto. Beijo no coração de vocês e até o próximo tutorial. Tchau. 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 Legendas por TIAGO ANDERSON